Uma mensagem de amor recebida por uma mulher casada foi o estopim para uma grave briga entre um casal e o sumiço de uma mãe de família. Esta mulher está desaparecida porque o Eronildo e a mulher que se chama Maria estavam vivendo uma crise no relacionamento de 19 anos já. O Eronildo queria se separar, mas um dia ele pega o celular de Maria e vê uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor enviada por um outro homem. Ele perde a cabeça e a mulher está desaparecida em São Paulo. A mulher dedicada às filhas e o sumiço misterioso. A gente está precisando dela e que meu pai tem que se tratar. Só isso, só. Ela faz uma falta muito grande. Faz. O que levaria alguém a sair de casa deixando para trás três filhas? A mais nova de apenas quatro anos. Como que é para vocês ter que lidar com a irmãzinha menor que tem apenas quatro anos? É difícil. Eu não consigo cuidar dela como minha mãe cuidava. A responsabilidade agora está com vocês e é difícil dar conta. É. Diante da falta de notícias, o marido passou a ser apontado como o responsável pelo sumiço de Maria Aparecida. Ele conta que começou a ser ameaçado. Eu estou sendo julgado como assassino, porque aqui, hoje em dia, como o nosso convívio, convívio hoje em dia com a sociedade, tem muitas pessoas que é discriminada. O jeito de ser, o jeito de viver, entendeu? Tem muitas pessoas que falam, será que ele não matou a mulher, não deu fim no corpo? Eronildo revela que a vida dele virou de cabeça para baixo, depois das acusações que o colocam como suspeito de sumir com a própria esposa. O casal está junto há 19 anos. Na hora da raiva, você, qualquer pessoa, fala, vou fazer, entendeu? Vou fazer, vai fazer, vai acontecer. Mas depois que o sangue esfria, tudo passa e aí vem a consequência. Quem está acusando você? Eu não sei. Muitas pessoas, aí eu sei pelo alto que muitas pessoas já falam que... Já falam que, será que se eu não ter matado ela, não ter dado fim no corpo dela. Mas como eu ia fazer uma coisa dessa? Não tinha como. O pedreiro se diz injustiçado e nega ter relação com o desaparecimento. Mas reconhece que agrediu Maria pouco antes do sumiço da esposa. Teve uma discussão, apesar, foi da minha parte, porque ela não me falou nada. Peguei o celular dela e ouvi umas coisas no WhatsApp e eu não aceitei. O que eram as mensagens? É uma pessoa do meu convívio, que a gente praticamente fomos criar junto, mandando mensagem para ela. E a pessoa estava, a gente estava trabalhando junto. Só que eu achei muita covardia e achei traição. O Heron voltou para casa depois de oito dias na Bahia. Ele viajou para resolver o problema de um terreno. E durante toda a viagem, a Maria ligava para ele e levantava suspeitas sobre traição. Então, quando o Heron voltou para casa, ele estava disposto a pedir um tempo no relacionamento. A Maria e as filhas ficariam aqui, onde já tem toda a estrutura, principalmente para a criança pequena. O bercinho aqui, o quarto, com todo o conforto para as meninas. E o Heron iria para uma outra casa. Ele já estava decidido. Só que durante as discussões, o Heron acabou pegando o celular da Maria. E aí, analisando o WhatsApp, acabou pegando uma troca de mensagens da Maria com um antigo amigo da família. E o Heron não gostou do conteúdo das mensagens. Na mensagem, é a voz do velho conhecido da família. Você sabe que eu gosto muito de você. Te adoro. No fundo do meu coração, eu adoro você. Minha flor. Heronildo perdeu a cabeça ao imaginar que havia muita intimidade entre Maria e o amigo. A explicação para ela, ela não me deu. Aí ela foi, virou as costas. Eu não aceitei. Aí foi onde eu fui, peguei no pescoço dela. Eu não sei se ela caiu, bateu a cabeça ou o rosto. Eu não sei de nada mais. Quantos minutos depois, quantas horas ela saiu de casa? Foi em seguida, no mesmo momento, ela levantou e saiu. Ela levantou e saiu. Eu não vi. E para mim, ela estava ou na lavanderia ou lá do outro lado. Quando foram perceber, já tinha sumido. Quando foram perceber, já tinha sumido. Aí eu nem saí para a rua para me acalmar. Achou que ela ia voltar logo em seguida? Exatamente. Aí foi quando eu subi na casa, subi no meu cunhado, e perguntei se ela estava lá. Eles falaram que não estava. Aí foi onde que o filho dela falou, não, eu vi a tia passando ontem aqui. E eu não levei a sério. Para mim era uma coisa normal, só foi passando um dia, passando um dia, cara, e deu no que deu. Eronildo não revela a gravidade dos ferimentos que causou na esposa. E garante que nunca tinha agredido antes. Na hora eu perdi muito a cabeça, eu... Você não lembra o que fez completamente? Não, não. Não estou fingindo. Não estou fingindo, não estou sendo sincero. Mas houve violência física? Houve sim, houve sim, que eu perdi no pescoço dela. Só isso ali. Só que, antes me falaram que ela estava com um corte na cabeça, eu não tenho conhecimento disso. Isso já tinha acontecido alguma vez? Nunca, não. Já aconteceu a gente discutir, entendeu? Quando ela estava, tinha tido essa menina e a outra, mas nunca nada igual, não. Não aconteceu isso aí, nunca. O marido da vítima só procurou a delegacia cinco dias depois do desaparecimento. Foi quando Eronildo registrou o boletim de ocorrência. Ele alega que demorou para comunicar às autoridades, porque imaginava que a esposa voltaria para casa. O que até agora não aconteceu. Uma investigação foi aberta e Eronildo será chamado para depor. Os policiais querem saber em detalhes como foi a briga do casal, minutos antes de Maria deixar a residência da família. Por enquanto, o marido não é apontado como suspeito, mas será investigado, por ter sido a última pessoa que se sabe a ter contato com Maria Aparecida Santos Aguiar. O sumiço mobilizou os vizinhos do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. É triste, né? Porque uma pessoa da vizinhança, quando desaparece assim, a gente fica meio que preocupada, né? Porque a gente quer saber o paradeiro, o que realmente aconteceu, encontrar viva ou morta. E para saber da parte dela também, realmente, o que aconteceu, né? E a gente fica triste por causa das crianças também, né? E ele nos informou também que está doente. Então, a gente fica assim, triste, para dizer a verdade. O que mais deve doer é ver as crianças sofrendo, inclusive uma menininha de 4 anos. Exatamente. Eu acho que sofre mais as crianças. E se a mãe realmente estiver viva, com certeza ela deve estar sofrendo também. Um caso envolvido em muito mistério. E, por enquanto, uma única pista. Os parentes percorreram todos os hospitais da região. Até que descobriram que Maria foi atendida aqui dois dias depois do sumiço. O detalhe é que ela informou um nome falso. Só que uma enfermeira reconheceu a dona de casa por uma fotografia. Maria foi socorrida no meio da rua por uma ambulância do SAMU. O detalhe é que ela ficou no hospital durante duas horas. E depois fugiu, sem ser liberada pelos médicos. Maria sumiu antes do diagnóstico. A enfermeira informou para a família apenas que ela sentiu uma tontura muito forte. O cartaz feito pelas filhas, o apelo para que Maria volte para casa. Está muito difícil. A gente sente muita falta dela. Em que momento que essa dor é ainda maior da saudade? De quando eu saí da escola e ela não está lá. Maria tem 44 anos e sempre teve uma vida saudável e sem vícios. Ela trabalhava como diarista, mas passou a ficar em casa depois do nascimento da filha mais nova, há quatro anos. Maria fazia questão de levar e buscar as três filhas da escola todos os dias. As meninas sempre foram a maior preocupação dela. Se ela estiver vendo, que ela volte, que a gente está assistindo muita falta dela. Está muito difícil. As meninas sempre foram a maior preocupação dela.